Açaltaram a gramática, assassinaram a lógica Meteram poesia na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética, violentaram a métrica Meteram poesia onde devia e não devia Lá vem o poeta, com sua coroa de louros Pertábia, agrião, pimentão e fogo O poeta é a pimenta do planeta Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica Meteram poesia na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética, violentaram a métrica Meteram poesia onde devia e não devia e não devia